E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês desse filme The Wonder ou O Milagre que a gente tem de novo, a Florence Pug que tá em todos os filmes, né ela faz ali uma enfermeira lá, naquela época medieval, vamos dizer assim e ela tá vindo ver um caso que uma menina não come e não tá morrendo e tal e até uma coisa assim, ele começa de uma maneira bem diferente tipo, acreditem no que eu estou te falando e tal e aí começa o filme, bem diferente e aí a gente fica vendo ali, sabe, se realmente a guria tá comendo, a guria não tá comendo é baseado em histórias do passado que tinha-se muito isso porque a igreja era muito presente ali, né então tem vários padres no meio disso, junto com os médicos